E aí, galerinha do bem, beleza? Aqui é Celso Guerrier na área novamente. Dessa vez estarei trazendo um gameplay sobre o RetroGrid. Esse RetroGrid, para quem não sabe, ele foi um remake daqueles jogos de antigamente que se tinham em arcade, aqueles fliperama antigamente. Ele foi feito uma remasterização desse jogo, ele é bem parecido com Asteroid, se não me engano. E ele é bem interessante, aqui o objetivo de vocês é ficar fazendo um ponto, a maior pontuação possível, e quebrar o recorde dos seus amigos, essas coisas. E ele é bem legalzinho, se não me engano, ele se encontra gratuitamente na Google Play, é gratuitamente. E vocês podem estar encontrando aqui dentro dele, vocês podem comprar moeda, mas creio que ninguém vai gastar dinheiro no jogo, não sei. Deixa eu ver... Acho que era bem que era uma opção aqui, não sei... Não, aqui vai abrir o navegador. Deixa eu ver... Não, aqui no Play mesmo. Aqui no Play vocês podem comprar novas naves, vocês podem estar vendo aqui, ó. Tem novas naves para vocês comprarem. Eu juntei uma graninha, comprei a mais cabulosa, a maiorzinha aqui, né. É... E ela é bem carinha e tal, tem muito tempo para me liberar ela. Vou jogar com ela para vocês verem. Agora começar aqui uma partida. Deixa eu ver... Vou comprar essas paradas aqui. Estou com muito dinheiro. Então, bora começar aqui uma partida. O objetivo de vocês aqui, galera, é... Como eu disse para vocês, é... Ganhar a maior quantidade de pontos possíveis. É que eu ganhei dano. Ganhando pontuação. É que no comecinho é de boa. Não fica tão foda. Chega lá na frente, ela fica nível hardcore. Olha o chefão aqui, morreu. Não ganhei mais dano. Olha o semi-chefão ali. Agora estou com dano absurdo. É, ficar com essa nave é bem fácil de ganhar. Não é tão difícil. É que vocês vão pegando uns power up. Vocês podem pegar vários tipos de power up. Tem isso aqui que deixa tudo lento. Deixa eu atacar assim aleatoriamente para liberar... Para dar mais efeito. Peguei o power up. Eu tenho outras formas também da navezinha soltar os tiros. Eu creio que esse 4 seja o melhor. Porque ele é mais espalhado. Está bem de boa. Vocês vão passando de level, como vocês estão vendo. Cada vez que vocês vão avançando aqui. O jogo quanto ainda está fácil. Quando chegar lá no level 50 ou 70. O negócio fica outra coisa. Fica coisa do capeta. O jogo. Fica muito foda. Vocês vão avançar no level. O level. Deixa eu passar aqui. Passou de level. Liberi conquista. Estou com um dano absurdo. Então só uns tapinhas nos caras. Os caras já estão morrendo. Estou com um dano absurdo. Opa, perdi um pouco de shield. Vamos pegar as moedinhas aqui. Um pouco de energia. Se vocês pegam esse power up de ficar lento. Fica muito mais de boa. Fica tipo um matrix da vida aqui. Estou pano muito rápido. Passamos de level muito rápido, na verdade. Olha. Olha o chefe ali. Foi pro saco. Estou com um potão de power up, malandro. Agora que coisa vai ficar as bolagens. Olha isso, mano. Não está aparecendo nem nego para dar um spam aqui. Nossa, esse foda deve estar ficando com muito mais inimigo. Está tipo, ficando mais foda. Droga. Peguei o power up errado. Vamos morrer rapidinho agora. Vou morrer aqui, galera. Porque senão vai ficar muito grande. A minha navezinha é muito resistente. Está foda até para morrer. Nossa, mano. Bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Senão vai ficar muito grande. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do gameplay de hoje. O jogo é encontrado gratuitamente na Play Store. Agora que eu lembrei. E vocês podem estar ocupando as naves de vocês. Comprando novas naves. E fazendo mais pontuação. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o like de vocês. Compartilhe com a galera. E se inscreva no meu canal. Vai ajudar bastante. Vai me incentivar bastante. Cada inscrito que eu ganho. Valorizo muito. E cada vez corro mais para me soltar mais nos vídeos. E se eu tiver cometido algum erro, galera. Não precisa ter medo de comentar ou não. Pode comentar aí. Que eu vou receber a opinião de vocês numa boa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau e até.